Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e vocês são bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho! Pra quem não tá ligado, saiu um vídeo ontem e esse é meio que continuação, então se você não assistiu, passa lá. Mas calma, antes disso, eu queria contar uma coisa. Se a gente ganhar 500 inscritos hoje, vai ter mais um vídeo. Então eu convoco todos vocês pra deixar o like nesse vídeo e mandar pra algum amigo que ainda não conhece o canal. Ou se conhece, manda também, não tomo nem aí, né? Só manda o canal pra todo mundo que você conhece e bora bater essa meta, beleza? E que também, quinta-feira, teve um vídeo de Skyblock, mas quinta-feira, não sei porque todos os meus vídeos vai mal. Então se você gosta de Skyblock, passa aí no canal ou na descrição do link pra série, beleza? No último vídeo, a gente tava fazendo uma ponte aqui de gelo pra poder trazer villagers, mas eu tô sem foguete. Na real, eu tenho um pouco aqui no inventário, beleza. Eu fiz essa ponte aqui, na qual eu vou ter que buscar três villagers específicos. Então, vamos começar craftando o item deles. Eu quero travar a troca deles pra não ter como eles escaparem ou mudarem de profissão chegando aqui. Porque aqui tem muito item que dá pra mudar a troca de villager, por algum motivo que eu não entendo. O primeiro que a gente precisa é o alto forno. Aqui, ó. Eu tô precisando de cinco ferros, três pedras lisas e uma fornalha. Eu acho que eu tenho tudo aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. E talvez eu tenha a fornalha aqui. É, tenho. Eu tenho um pack de fornalha. Um pack dezoito de fornalha. Bom, vamos craftar aqui. Outra coisa que eu já vi aqui é que a gente tem a bancada de ferraria. Também vamos precisar dela. E por último, mas não menos importante, a gente precisa dessa pedra aqui de desamolar. Qual que é o nome desse item? Deixa eu ver assim como craftar ele. É pedra de amolar. Bom, eu acho que não é craftável. Vamos ver. Ah, é craftável sim? Legal. Então eu preciso de uma slab de pedra, dois sticks e duas madeiras. Nossa, que peculiar, né? Pronto. A gente vem craftar aqui. Pronto, fizemos os três necessários. Hum, eu acho que o villager não vai querer muita coisa fora esmeralda. Então eu vou levar esmeralda lá e dorzei pra que seja possível já. Também vou levar carvão e um pouco de silex. Sério? Tá bom. Minecraft muda o nome das coisas e deixa tudo estranho, né? Ó, tá de noite. Então eu vou esperar ficar de dia, eu vou lá e faço as trocas. Ó, olha como essa vaca é bonita aqui. Ó, no último episódio eu tranquei aqui dentro com um bloco de feno. Vamos ver se agora o villager vai pra cama dele quando ficar de noite. Já tá de noite, né? Já era pra ele tá indo. Será que ele ficou preso aqui? Eu tô bom. Deixa eu tirar ele aqui pra ver. Sai. Sai, mano. Qual é? Eu não quero. Será que ele vai? Ah, ele foi. Ele não tá querendo ir daquele jeitinho, né? Mas uma hora ele vai, sabe? Ele tá tentando. Dorme bem aí, ó. Aí, beleza. Ó, sem enrolação, vamos fazer barco também que faltou. Porque o gênio aqui esqueceu de pegar. Eu tenho barco aqui? Deixa eu ver, né? Eu sempre tenho as coisas e eu fico gastando à toa, sabe? Aqui, tenho barco. Vou levar três barquinhos, vai ser o suficiente. E outra coisa que eu descobri que pode ser útil graças a vocês é pegar pistão. Eu só tenho com slime? Tá, pode ser. E bloco de redstone. De acordo com vocês, com esse pequeno mecanismo vai ser mais fácil fazer os villagers subir em algumas alturas loucas. Vamos pra lá, então, vai. Nossa, falhou o voo? Tá bom. Vamos por aqui, então. Não quer voar? Ué. Tá bom, vai. A gente vai de barquinho por ali, então, pra testar, vai. Nossa, por falar nisso, acabei de lembrar, eu vou ter que quebrar todo o caminho de gelo. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu falei no último vídeo, mas eu com certeza vou chamar o Delete pro episódio só pra ele der quebrar comigo, porque eu não quero ter esse trabalho todo. Enfim, vamos indo aqui. Nossa, como que eu vou parar aqui? Será que vai lá? Acelera, acelera, acelera muito. Não, 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 não. Não, me arrependi já. Calma. Desce aqui. Pega o barquinho. Agora sai reto. Bora. Ok. Eu aproveitei, eu fiz essa mini escadinha aqui de pistão. Ó, em um vídeo antigo, vocês comentaram que era mais fácil pegar os villagers com pistão, hein? Vamos testar. Sinceramente, é a primeira vez que eu beijo cinco villagers, então eu tô um pouco animado, não vou mentir, não. Tá, tem algum aqui nessa casa que eu já pego, velho. Opa, baú. Ah, não tem nada. Tá, cadê os villagers dessa vila? Tem dois aqui, beleza. Mas eu preciso de algum parto da água, né? Ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Peguei já, bora. Nossa, já furtei o villager na velocidade de 10 mil, vocês viram? Ah, beleza. Aqui vai dar bom, aqui vai dar bom. For sure. Eu sei que se eu soltar ele do barco agora, ele já vai tentar voltar pra casa, então eu não posso mais soltar ele de jeito nenhum. Deixa ele aqui por enquanto. Eu quebro essas terras aqui, boto terra normal, que essa terra aqui é toda cagada. Eu quebro aqui, daí aqui eu boto isso. Ó, vamos ver se vai funcionar, hein? Foi o tutorial de vocês. Ah, funcionou. Não vou mentir, foi bom, foi bom, foi bom. Então, parabéns pra vocês aí, galera. Boa, são de parabéns, são de parabéns. Continue comentando ideias assim. Agora que vem a parte complicada, né? Ah, faltou aqui, né, também. Bom, se tudo der certo, a partir do momento que eu começar a colocar aqui, os blocos de headstone, o villager vai subir. Vamos ver. Subiu aqui, eu ando um pouco mais. Coloco aqui, beleza. Eu ando um pouco mais. E agora eu coloco onde? Beleza. Ah, pra cá. Tá, 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 tá funcionando, tá funcionando. Não vou achar ruim, tá funcionando. Aqui, tá. Ah, foi, beleza. Tá, então agora é só a gente levar o nosso primeiro villager pra casa. E olha como ele tá tristinho olhando pra casa antiga dele. Você não vai voltar não, você vai pra um lugar melhor, mano. Relaxa. Meu Deus do céu, tamo chegando na primeira curva aqui. Eu já tô... Ai, para, 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 para. Dando 10 mil drifts por segundo aqui. Tá difícil, tá. Chega. Boa. Beleza, primeira curva feita. Ô, isso é muito mais... Muito. Sério. Isso é muito mais difícil do que parece. Muito. Juro. Muito. Tá. É, eu vou ter que subir o villager. Meu Deus do céu. Nossa. Eu devia ter trazido alguém pra fazer isso comigo. Eu parei um tempo aqui pra pensar, tentar me decidir. Esse villager em específico que deu errado, eu vou fazer ele no escama antigo lá de... De levar ele pela caminha, colocando cama no chão. Enquanto isso, eu vou tentar trazer os outros. A parte boa é que eu já ocupei... Olha o espaço que eu já fiz de boas. Então, sei lá, já economizou tempo, sabe? Bom, vamos tirar aqui todos os nossos blocos de redstone e recomeçar. Aí, boa. Capturamos mais um aqui. E já vamos começar de novo. Porque aqui, foguete não tem re não. Vai, bó. Mas agora eu tô confiante. Sei lá por quê. E aqui. Beleza. Agora, só por precaução, eu vou tentar fazer uma mini basezinha. Só pra gente não sair andando torto, sabe? Tá. Ah, acho que tamo mais ou menos certo. Vai, vamos. Ah, sério? A gente chegou no mesmo lugar que o outro villager. Tá, eu vou ter que levar dois villager na cama. Eu vou voltar a dormir. Já vai começar a nascer zumbi. Calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu falei que ia usar a cama pra trazer eles, não é? Eu dormi. Retardado. Tô me sentindo meio burro. Vamos pegar outro lá, vai. Só pegar umas madrinhas aqui que eu tô sem barco. Ou tenho. Não, eu tô sem. Pera. É, eu tô sem. Bora. Ué? Tá bom, tá bom, tá bom. Último villager pego. Não fala assim comigo não. Agora vocês já aprenderam como é esse processo, né? Vamos ver se pela terceira... Terceira? Vamos ver se dessa vez não dá errado, né? Tamo na torcida aqui, tamo na torcida aqui, né? Por algum motivo, ele subiu e ele parece que tá muito reto. Ou não? Não sei. Tomara... Não fala comigo não, cara. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Vamos ver se dá pra gente chegar até lá de um jeito legal. Não bate, não bate. Nossa, já bateu. Agora vai. Ó, o barco tá indo reto. Beleza. Ó, tamo indo na velocidade alta. Tá dando tudo certo. Até agora nada. Solta. Ele bate, tá bom. Tá, eu acho que dá pro gasto. Vamos tentar. Foi. Beleza. Tá. Não, aqui tá de boa ele ter virado assim. Será que pela primeira vez tá dando certo? Tá, não tá dando tão certo assim. Calma. Ou tá. Ih, tá dando, tá dando. É hoje. Nossa, é agora. Nossa, não caiu na ravina. Não caiu na ravina. Não caiu, beleza. Calma. 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 Oh! Tamo deixando o nosso primeiro vila de ir aqui na vila, passando aqui pelo campinho de girassol. E depois só tem mais quantos? Tem mais os outros dois que tem que esperar ficar de noite, tá? Tá dando certo, por incrível que pareça. Tô feliz, tô feliz. Eu vou tá quebrando por aqui, que eu acho que pode ser até mais fácil do que ficar fazendo outro caminho, né? Nossa, quebrei essa grama tudo. Quebra aqui. Quebra aqui. Ih, deu o bug. Calma. Eu vou ter que sair e fechar do mundo, galera. Calma aí. Nossa, que cheirão. Cheirão de noite. Tá, vai, ó. Vamos ver se os villagers vão vir de boa. O único problema que vai ter é na ravina que tem ali na frente, mas acho que talvez não seja um problema a ravina. Bom, levando em consideração que já tá pelo menos uns 300 blocos da vila, eu acho que eles vão... Sério que eles vão voltar? Oh, villager, volta aí, mano. Tá, vamos buscar villager novo, vai. Já vou dar uma finalização com eles aqui. Não, mas deixa ele livre aí pelo mundo, vai. Ok, já que não tá dando pra esses felizinhos e normalmente pelos barcos, eu vou ver se o caminho do Nether é um pouco menor. Então, vamos só testar, mas eu queria um jeito de fazer eles não entrarem no portal. Ah, tomara que eles não entrem. Tá, mas vamos ver como que é o Nether. Sincronizou os portals? Pera aí, se eu vim pra cá... Não... 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 Ah, muita sorte. Muita sorte. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Nossa, eu devia ter feito isso antes. Meu Deus do céu, deu muito bom. Deu muito bom. Ok, ok. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é torcer pra esse villager vir aqui no portal. Ó como vai o inocente. Nem percebe, né? Nem percebe, né? Vai, vai. Sobe aí, sobe aí, mano. Tá, tamo aqui no Nether. Tá, os dois villagers à toa. Eu travei a porta aqui pra eles não ficam me escapar aqui. Não, era só esperar. Vamos ficar de boinha aqui até a hora que eles entraram no portal e quiserem ficar lá. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ó, entrou um já. Ó, então é o seguinte. Eu vou testar se os villagers conseguem dormir no Nether sem explodir. Mas vai ser lá no meu Instagram. Então passa lá pra ver. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Beleza, tamo aqui. Agora tem os dois villagers a 10 mil por hora. Escapando. Ah, deixa eu ver... Vou pegar a cama pra eles. Vamos ver se aqui eles seguem o negócio das camas. Rápido, 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 cama. Pula aqui, pula aqui. E cama aqui. Tá vindo? Tá vindo, beleza. Os dois tá vindo ou não? Tá, um deles foi. Quebra a cama. Então se eles estiverem longe, a cama funciona. Bom saber. Olhando aqui no nosso baú, a gente pediu um villager com alto forno, um com a bancada de ferraria e um com a pedra de amolar. Vamos torcer pra que eles troquem de profissão, porque por algum motivo eles não perderam ainda, ó. Deixa eu ver se eu colocar que ele pega a profissão. Não. E esse daqui, deixa eu ver. Cadê o outro? Aqui. Quando eles passam pelo portal do Dead, eu acho que eles não perdem a profissão. Eu não tenho certeza. É pra ter mais um, né? É, aqui. E deixa eu quebrar esse barquinho. Ah, esse daqui vai. Beleza, tá. Então o primeiro villager tá ok. Vem cá, deixa eu trocar com você. Vem essas pá mesmo. Vai, Tônei. O pai de nível, filha. Nossa, eu comprei, sei lá, umas 15 pá de pedra por uma esmeralda, cara. E esse daqui já tá bom, que a primeira troca dele tá salva. A gente já termina de evoluir ele. Agora a gente tem que se preocupar com os outros, que ainda não evoluíram as trocas. É, ele tá de pastor ainda, e o outro ainda tá disso. Tá, eu vou dar uma reiniciada no mapa, dormir pro Nether, voltar, tentar algumas coisas até alterar a troca deles. Daí eu volto. Pra fazer o esquema, pra fazer os diamantes. Só falta esse aqui trocar de profissão. Esse daqui já trocou. Ó, trocou um. Tá demorando, mas ele trocou do nada. Então eu vou ficar na torcida aqui, esse daqui também troca. Eu não sei muito bem como que funciona, mas uma hora ele troca. Ai, ó, viu? Falei, uma hora ele troca do nada, sabe? Boa, tá. Já evoluímos então eles. Agora é só começar a evoluir os villagers. Agora a gente começa finalmente o nosso projeto real da nossa farm de diamantes com villagers. Então é o seguinte, eu vou atrás de algumas esmeraldas, algumas coisinhas aqui. Vai rolar umas time lapse pra vocês. E a gente vai evoluir esses villagers, os três, ao máximo. E aí vocês vão ver como isso é uma coisa extremamente roubada, que eu não sei nem porquê tá no jogo. Mas é legal, calma aí. Finalmente terminamos de evoluir todos os villagers. Se eu não me engano, eu tava com 45 de XP quando eu comecei essa brincadeira até. Bom, de qualquer forma, foi bem legal até. Eu pretendo fazer mais coisa com villagers se vocês gostarem desse vídeo e tiver uma avaliação bem boa. De qualquer forma, eu evoluí todos até o nível diamante, que é o máximo. O primeiro é o nível marronzinho, primeiro assim nível, depois fica esse marronzinho. Depois vem ferro, ouro e esmeralda, depois diamante. E ele tá dormindo aqui. Bom, vamos dormir pra eu poder usar os villagers, né? Senão não dá. E por sinal, foi bem caro pra evoluir. Eu tive que gastar até diamante, ó. Foi quantos diamantes? Tava com um pack? Foi cinco diamantes? É, eu gastei até cinco diamantes nessa brincadeira. Então se você quer fazer isso, tem que ter recurso. Mas não foi de todo mal não, porque vai valer muito a pena. Vocês vão ver agora, ó. Começando pelo armoreiro aqui. Ó, acertei. Ó, com ele, eu já tenho a facilidade de conseguir escudo. E uma de cada peça de armadura, ó. Tem proteção contra projéteis, durabilidade 3, contra projéteis de novo, contra projéteis e contra... Nossa, esse cara aqui gosta de projéteis. De qualquer forma, esse encantamento, a princípio, é horrível. Porém, nessa nova versão, a gente vai comprar todas as armaduras que baratinho. Se a gente transformar ele em zumbi e voltar e pegar o herói da vila, fica mais barato ainda. Então, mas eu não vou fazer isso agora. Mas se eu quiser, dá pra deixar mais barato. Eu pego todas essas armaduras aqui dele, tiro o encantamento e o encanto de novo. Bem aqui, ó, na nossa mesa de encanto. Mas, não acabou por aí. Tem mais. É, eu fiz mais. Eu tenho que trocar esse negócio de lugar depois. Eu também usei o nosso villager que troca graveto por esmeralda. Pra quem não sabe como eu consegui, ele tem um vídeo no canal que saiu sobre isso. Essa semana... Não, faz uma semana, acho. Então, passa lá que eu ensinei a fazer esse villager raro que nenhum youtuber usa. Porque ninguém sabe desse villager. Ninguém é tão inteligente assim. E ele é raro, é, galera? Mas, então, também... Ah, brincadeira, ó. Sem farpar ninguém, né? Todo mundo é amigo que faz só brincando, tá? E também tem esse villager aqui que é o ferramenteiro. Que com ele eu consigo machado, pá e picareta. Lembrando que, ó, existe, ó, pá, machado, picareta e espada. Então, só falta espada pra eu ter todas. E, ó, esse aqui é bom. Que ele tem fortuna e eficiência já. Esse aqui tem durabilidade e durabilidade. Dá pra eu refazer esse encantamento de qualquer forma. Sem falar que se eu fizer uma farm de ferro, eu troco o ferro por esmeralda aqui, ok? Já temos também... Então, agora, ó, pra gente ter tudo, só falta ter espada, galera. E, adivinha? Temos espadas pra ataque, que tem aspecto flamejante. A minha não tem aspecto flamejante. E temos um machado também de eficiência. Então, a gente tem, literalmente, tudo de diamante. Só não tem inchada, mas... Pra que inchada, né? Então, tem tudo que a gente pode precisar de diamante. E se a gente precisar de alguma coisa, essa é tipo uma inchada. Tem um pack de diamante aqui sobrando. Mas, obviamente, a gente nem vai precisar. Então, a gente, basicamente, tem tudo de diamante fácil. Por esmeralda. Sem esmeralda, a gente troca por graveto, que troca por madeira, que é muito fácil. Então, a gente, basicamente, tem uma farm de diamantes infinito e sem minerar. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa farm. Em breve, vídeos novos no canal. A nós, falou e tchau. Ah, clica na playlist aí do lado, você vai gostar da série, mano. Clica aí, clica aí. Dá like.